Professor, eu queria te pedir uma coisa, minha prova acabou, mas eu não quero perder o meu fitness. Alguma coisa tá errada, garotão, você não entendeu nada do princípio de treinamento. Bora falar sobre isso hoje, sobre as fases do treinamento, aí você não vai ficar tão preocupado e você vai entender que existe o momento certo pra cada estímulo acontecer e pra que você possa chegar no seu máximo de fitness, no pico da sua performance, no dia da sua prova. Passou a prova, a gente tem que entender que o corpo também tem que descansar. Bora navegar nessas fases do treinamento pra gente poder entender como tudo isso funciona? Vem comigo, eu sou o Waldir Braga, este é o nosso canal Corrida e Performance, bora? Bora lá pessoal, doutor Waldir Braga aqui, doutor em fisiologia, maratonista. Este é o nosso canal Corrida e Performance, vamos falar sobre corrida, vamos falar especificamente sobre fases do treinamento. Você tá treinando, treinando, semana após semana, mês após mês, e não tá vendo mais resultado, estagnou, não consegue melhorar, tá com medinho de perder o teu fitness porque você vai treinar mais leve por um período? Essa aula é pra você. Vamos entender como isso funciona? O fato de ter começado a treinar, ter começado a correr e tá evoluindo, já é muito bacana, beleza. Agora a gente tem que ir pra próxima fase, pro próximo nível. A gente precisa tirar o melhor de você enquanto corredor. Então vamos entender como que acontecem essas fases do treinamento? O que não dá é tá fazendo prova todo final de semana, é tá eternamente em competição. Você precisa treinar, você precisa evoluir e você precisa tá no seu máximo pra competição. Então vamos lá? Vamos entender isso aqui? A primeira fase de qualquer ciclo de treinamento, de qualquer periodização, é o período de base. Então tudo inicia com a base. Bora usar aqui o nosso quadrinho? Então essa primeira fase aqui é a nossa base. Professor, o que eu faço durante o período de base? Você tá começando uma preparação. Nessa base, a gente vai priorizar ganho de volume. Esqueça a intensidade por enquanto. Vá construindo seu volume. Por que construir volume, professor? O que é volume? Vamos lá, tem muita gente nova agora no mundo da corrida. Do nada, começou a consumir conteúdo de corrida e quer saber o que é volume. Volume de treino é a quantidade de quilômetro que você corre por semana. Então se você corre 5km na segunda, 5km na quarta e 10km no sábado, seu volume são 20km naquela semana. Durante o período de base, a gente tem que ir aumentando o volume de treino. Como é que eu vou aumentar esse volume de treino? Eu vou fazendo incrementos, geralmente, de 10% a cada semana. Se nessa semana eu fiz 20, na semana que vem eu faço 22 e assim por diante. Posso aumentar também, com cautela, a minha frequência de treino. Eu posso colocar um treino a mais. Então se eu treinava 3 vezes, eu posso aumentar agora pra 4 vezes. Vai ajudar você a aumentar seu volume de treino. Nesse período de base, qual vai ser o nosso foco? Endurance. O que é endurance, professor? Endurance é ganho de resistência. Então durante esse período de base, eu tenho que ganhar resistência aeróbica. Eu tenho, literalmente, que passar tempo sobre meus pés correndo. Eu tenho que passar o máximo possível, dentro de uma estrutura, sobre os meus pés correndo. Assim eu ganho volume. Assim eu fortaleço o meu organismo. Assim eu construo uma base, um alicerce, uma fundação, onde eu vou construir todo o meu ciclo de treinamento, visando aquela prova-alvo. Então no período de base, o que a gente vai fazer? A gente prioriza volume. E a gente não vai priorizar nessa fase aqui, intensidade. Então volume sobe, intensidade cai. Você vai aqui aprender a fazer o que? A treinar leve. Rodar, rodar, rodar. O seu único compromisso é aumentar a sua quilometragem. Nada de correr rápido nessa fase. Ah, professor, mas eu adoro dar um tirinho. Como é que eu vou fazer com os meus treinos de limiar? Cara, guarde isso mais pra frente. Isso é muito importante. Quando a gente entende isso, sem brincadeira, a gente passa de nível na corrida. A gente tem treino intervalado pra trabalhar VO2 máximo. A gente tem treinos de limiar de lactato. A gente tem longões ritmados. A gente tem uma série de ferramentas, de estratégias de treino pra aumentar teu fitness. Só que digamos que a sua prova seja daqui a seis meses. Não faz o menor sentido eu gastar todo o meu arsenal agora. Porque senão você vai ficar pronto muito cedo. E o que eu faço com você? Se você em dois, três meses ficar pronto, e a sua prova é daqui a seis meses, o que é que eu faço com você naqueles outros três meses? Se você atingir o pico antes da hora, muito provavelmente você vai ficar mais susceptível a resfriado, a pegar outras doenças, pode se machucar, pode ter uma fratura por estresse. Então a gente tem que saber conduzir o nosso treinamento pra atingir o pico na véspera da prova e fazer uma boa prova no pico da sua performance. Atingir o pico muito antes, ou querer ficar no pico, você tá no caminho certo pra se machucar. E aí tem que parar de qualquer jeito. Mas bora continuar. Ei, tô entregando um conteúdo bacana hoje. Já viu que só pela primeira fase do treinamento, a aula vai ser boa. Então ó, agora, deixa o like no vídeo e já se inscreve no canal. Porque no final aqui, ninguém erra mais isso. Deixou o like, se inscreveu, então bora. Depois desse período de base, eu vou entrar numa fase chamada de pré-competitiva. E observem o seguinte, cada autor na literatura especializada em corrida pode dar um nome diferente pra essas fases, mas o princípio do treinamento é o mesmo. Então vamos aqui com a nossa fase pré-competitiva. É uma fase pré-competitiva. Nessa fase pré-competitiva, o que é que eu começo a aumentar? Então eu já construí ali a minha resistência aeróbica. Então é hora de eu começar a aumentar quem? Aumentar intensidade. Começo a aumentar a intensidade. O que é que eu faço com o volume que eu vinha subindo, subindo, subindo? Continuo subindo o volume? Não. Agora a gente dá uma estabilizada no volume. Não precisa continuar aumentando o volume. Até porque volume e intensidade, via de regra, o ideal é que eles andem em direções opostas. O que é isso? Se eu aumento o volume, eu reduzo a intensidade. Se eu aumento a intensidade, eu reduzo o volume. Pra que fazer isso, professor? Pra evitar que você se machuque, pra você não se machucar. Se você quer aumentar volume e aumentar a intensidade ao mesmo tempo, a receita tá certa pra você ir pro departamento médico. A gente não quer isso de jeito nenhum. Então na nossa fase de base, o que a gente fazia? Aumentava volume pra ganhar endurance, ganhar resistência, ganhar força. Na nossa fase pré-competitiva, o que é que a gente faz aqui? A gente começa a inserir elementos de intensidade. E aí sua velocidade começa a voltar. É um ótimo momento pra fazer strides. Lembra que os strides levam a um estímulo pra gente produzir mais mitocôndrias? Não lembram disso? Tem que voltar aí uns 15 a 20 vídeos no canal, porque tem essa aula. Então os strides, aqueles tirinhos, as retinhas, vão lá e estimulam a célula a produzir muita mitocôndria. Pra que serve a mitocôndria, professor? Ai meu Deus, aí é outra aula. Mas tem aqui no canal também. Observem que depois que eu passei da minha fase pré-competitiva, eu vou entrar então agora numa fase competitiva. E a fase competitiva, ela vai estar dividida em duas subfases aqui. Eu vou ter essa primeira fase inicial, que é a minha fase, que vai me direcionar pra onde? Pra o meu pico de volume. Então o máximo do meu volume vai ser atingido aqui, por isso essa linha. Então nesse momento aqui, eu vou fazer os meus treinamentos visando volume proporcional ao aumento também de intensidade. Depois eu vou dar um exemplo pra vocês dos tipos de treinos pra fazer em cada fase dessa. Só fica comigo na construção do raciocínio, pra entender o porquê de cada fase, e aí a gente vai falar dos exemplos de treino pra fazer aqui. Então não vai embora, fica aí porque a construção é interessante. A gente precisa dessa introdução teórica, desse embasamento, pra ver como encaixar tudo depois, mas vai ficar bem bonitinho. Então na fase competitiva, eu vou ter uma primeira parte, onde aqui sim, eu tô chegando perto da minha prova. Faltam ali 10 semanas, 8 semanas, 6 semanas, 4 semanas. Então eu tô aumentando a minha intensidade, eu vou atingir o meu pico de volume com intensidade, pra me deixar pronto. Só que nesse processo aqui, nessa parte inicial da fase competitiva, seu fitness tá subindo, mas ele tá sendo mascarado por quem? Pela fadiga. Então nessa fase competitiva inicial, a fadiga tá subindo junto. Então você não vê você melhorando, ou você não consegue perceber o quão bem preparado você está. Porque teu fitness aumenta, mas a fadiga também aumenta. E aí a gente entra nessa segunda fase, nesse segundo período da fase competitiva, que é esse período aqui. Que período é esse daqui, todo mundo já deve saber, é o polimento. No polimento, no tapering, o que é que eu vou fazer aqui no polimento? No polimento, eu vou reduzir volume e vou manter intensidade. Quando eu reduzo o volume e mantenho intensidade na fase de polimento, eu chego no pico de performance. Então aqui eu tô pronto pra competição. Lá no final do polimento, se tiver tudo bem planejado, aqui também eu tenho quem? A minha prova alvo, a minha maratona, a minha meia maratona, ela tá aqui. Então olha que interessante como eu vim construindo isso. Eu vim desde a base, ganhando resistência, ganhando força, ganhando esse endurance, aumentando o volume. Passei por uma transição aqui numa fase pré-competitiva, onde eu comecei a colocar elementos de intensidade, mantendo esse volume. Na fase competitiva, é aquela fase mais desgastante, que eu vou dividi-la em duas subfases. Na primeira, eu mantenho volume, mantenho intensidade e eu vou gerando fadiga. Essa fadiga vai se acumulando e vai mascarando o meu fitness. Eu avanço então pra essa segunda subfase aqui da fase competitiva, que é a fase do polimento, do tapering. E aí nesse polimento, qual é a intenção do polimento? Reduz volume, mantém intensidade pra tirar a fadiga e o meu fitness aparecer. E aí eu atinjo então o pico da performance, que vai culminar com o dia da minha prova. Aqui eu tô no meu máximo. Aqui eu tô na minha melhor forma possível que eu conseguir chegar ao longo de todo esse ciclo de treinamento, que pode ter durado aqui seis meses, por exemplo. Então são seis meses pra um dia. Percebem? Percebem como essa mágica tem que acontecer? São seis meses de preparação pra um dia, pra tudo acontecer em um dia. Fez a tua prova, conseguiu o teu ERP, conseguiu o resultado que você queria. Performou, meu querido. E agora? Agora que vem aquela confusão mental que eu falei no início do vídeo. Professor, eu quero manter, eu não quero perder muito. Afinal, foram seis meses sofridos tentando construir toda aquela performance. Então eu não quero perder, eu não posso perder, né? Na nossa cabeça é muito intuitivo isso, então eu não quero perder. Sofri pra caramba dores, treino, fisioterapia, dieta. E cheguei, tô benzaço agora, como é que eu vou jogar tudo isso fora? É, meus amigos. Mas a questão é a seguinte, tudo isso foi construído a um preço muito alto pro teu corpo. Muito desgaste, muitas microlesões, muitas tensões musculares, muito travamento de articulação. Muita coisa aconteceu. Pra gente chegar nesse pico, o que é que a gente precisa, então? A gente precisa entender que essa última fase também é muito importante. que é uma fase de recuperação. É essa fase que eu tenho tentado, aos poucos, em cada vídeo, colocar na cabeça de vocês. A importância de se passar pelo destreino fisiológico. O nosso corpo precisa se recuperar, o nosso cérebro precisa muito se recuperar. O cérebro fica muito, muito desgastado numa prova de longa distância, numa meia maratona e principalmente numa maratona. Imagina você focado, tentando manter aquele ritmo, aquele pace. Por duas horas e meia, três horas, três horas e meia, quatro horas, cinco horas, seis horas. O desgaste emocional é muito grande. Então o corpo está todo desgastado e você precisa recuar. Você precisa destreinar. Você precisa desconstruir tudo o que você fez aqui ao longo desses seis meses. Por quanto tempo, professor? Um mês até dois meses. Então de um a dois meses é importante passar por esse período de recuperação. Quer dizer que você vai parar de treinar? Não! Então comece, volte lá para o teu período de base. Começa a dar umas corridinhas sem compromisso. Vai ganhando volume. Ficar na ilusão de que, caramba, terminei uma maratona num shape do caramba. Fiz meu RP. Agora eu vou quebrar em todas as distâncias menores. Já tem uma meia semana que vem. Mais 10k daqui a 15 dias. A gente não consegue ficar no pico o tempo todo. Você vai se machucar. E aí, meu amigo, o destreino vai deixar de ser um destreino fisiológico, planejado, programado, para ser um destreino patológico. Destreino patológico? Isso! Você vai se machucar. Vai se machucar. E aí, corredor machucado, corredor doente, não corre. E aí você tem que parar. Você vai destreinar. Mas pode ter certeza que é muito mais agoniante. É muito menos prazeroso ter que parar por uma lesão do que fazer um destreino planejado. E aqui a gente tira as intensidades, tira os estímulos, fica só rodando até iniciar um novo período de base. Exemplos. Eu falei pra vocês que eu ia dar exemplos de treinos pra cada uma dessas fases. Se você tá pegando aqui a história no meio do caminho, você não vai entender nada disso daqui. Se chegou aqui e não entendeu, volta e assiste de novo. Porque esse conceito é a chave. É a chave pra você evoluir. Eu conheço gente que corre há 5 anos, há 10 anos e não consegue baixar 5 minutos de uma maratona. Por quê? Porque não conhece o princípio do treinamento. Acha que tem que ficar no pico o tempo todo e na verdade nunca nem conheceu o pico da sua performance, o seu potencial máximo na corrida. Porque tá preso naquele vício de querer competir sempre e não entender que a gente tem que passar pelas falas. Bora dar exemplos sobre treinos pra serem feitos em cada uma dessas fases? Mas antes de eu dar esses exemplos, meus livros, Pilares da Performance Humana e Cérebro do Maratonista. Cara, se você não comprar esses livros e não investir em conhecimento, tá perdendo muito tempo. Uma coisa também que tem dado muito certo é a consultoria. Uma hora com o Dr. Valdir Braga pra gente falar sobre o que você quiser sobre o seu treinamento. Tá interessado? Reserva um horário. É um valor bem tranquilo. Cabe no seu orçamento. A gente marca uma hora, alinha tudo e corrige aquelas falhas que podem estar te prendendo, te segurando pra que você consiga atingir o seu potencial máximo. Bora com os exemplos? Vamos lá. Treino de base. Roda leve. Só treinar leve. Trotinho paquera. Vá conversando. Vá com os amigos. Sem compromisso. Sem tempo. Vá aumentando o volume só rodando leve. Tem que chegar em casa e falar, caramba, nem parece que eu treinei. Foi super de boa. Esse é o treino pra base. Começar a colocar treinos de intensidade. Já falei pra vocês. Strides. Estes strides são bacanas. Aqui você já começa a trabalhar quem? Seu limiar de lactato. Começa a investir no limiar de lactato. Treinos de limiar são fundamentais nessa fase pós-base. Nesse período pré-competitivo. Chegou no período competitivo? Bora agora juntar. Baixa no limiar de lactato e velocidade. Então entram agora aqui o que? Os treinos de VO2 máximo. Começa a aumentar o VO2 máximo. Começa a fazer tiros. 400 metros, 800 metros, 1000, 1200, tiros de uma milha. São importantes fazer aqui nesse período competitivo. No polimento, vá atirando a intensidade. Pode ter stride no polimento? Pode. Coloca os progressivos aqui no polimento. Também são bem bacanas. Um ótimo momento pra encaixar treino progressivo aqui na fase de polimento. E no destreino, volta a rodar leve. Essa é a intenção da fase de destreino fisiológico. É deixar o teu corpo se recuperar. Você perder todo aquele fitness de propósito pra que você possa reconstruir depois e voltar mais forte. Tá bom? E aí? Hoje foi, hein? Conteúdo gigantesco aqui pra vocês que vocês não encontram isso de graça em lugar nenhum da internet. Só faltou o seu like agora pra eu poder ir embora feliz. E se você ficou até o final, cara, você é um herói da resistência. Você é fã mesmo aqui do canal. Confia no que o Dr. Valdir fala. E o que eu falo não é verdade absoluta de jeito nenhum. Eu passo a minha experiência pra vocês, mas eu aceito ideias contrárias. Tô sempre aberto a críticas e a tudo isso. Mas respeito muito a minha audiência que me acompanha e que me admira e confia no meu trabalho. Então se você ficou até o final, fala pra mim. Tem feito ciclo de periodização? Sim ou não? É só isso que eu quero saber. Eu faço periodização? Eu não faço. Eu faço? Eu não faço. Só isso eu vou saber que você ficou até o final. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Aguardo vocês com todo carinho do mundo aqui no nosso canal Corrido Performance. Tchau, om nós. Tchau, tchau.